Oi gente, tudo bom? Eu vou fazer um vlog agora de uma sessão de fotos que eu vou fazer do dia do meu aniversário Eu não gravei o começo porque eu tava me arrumando e eu tava me arrumando rápido, eu tava atrasada Então eu vou começar a gravar de agora, tá bom? Então, vamos lá A gente já chegou aqui e aí eu vou gravar pra vocês A gente tá aqui no Parque dos Negros e aí eu vou mostrar um pouco pra vocês A gente tá aqui no Parque dos Negros 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 e aí eu vou gravar pra vocês There's more than I can see So leave me on On, on and on And this world On, on and on So leave me on 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 On and 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 on Música Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Resposta certa e não Dono de toda ciência Eu, tão pequeno e frágil Sabedoria e poder 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 Ó, dá-me de beber Água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gente ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus e se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus Dono de toda ciência, sabedoria e poder A dar-me de bebê Da água da força e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém, ninguém explica Deus Oh Deus, tu és a minha voz e fortaleza Sim, tu és real Oh Deus Não importa quem duvide Tu és Deus Tu és Deus Tu és Deus Oh Deus Aleluia Ninguém explica Deus Aleluia Oh Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus Verbo vivo, viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos Curando os enfermos Livrando os cativos Era chegado Reino de Deus Foi humilhado Foi humilhado Crucificado Tão rejeitado Tão rejeitado Pelos seus Ressuscitado Glorificado O inferno e a morte venceu E a glória E a glória Quem dizem que tu és Um profeta Um agitador Qualquer Teu Espírito me revela Quem tu és Ungido de Deus Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Portra igual não ser O que é Deus E a glória Sobre o Jesus Viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado, reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu Até o bolo Abrindo logo a coca porque tem que abrir a boca Teu espírito me revela quem tu és Ungido de Deus Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro e para não há Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro e igual não há Não há, não há, não há ninguém como tu, Jesus Jesus Não há outro igual a ti, Jesus Não há outro igual a ti, Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh Se o seu coração bate tão devagar Não deixe esse vazio te desanimar E te fazer ter medo de não alcançar O seu sonho, 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 sonho Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia que no céu está Viva este momento e não deixa acabar Essa festa não pode parar Toda festa só vale Se for prazer não vale Então não se atrase Pode ver mais um que caga A alegria verdadeira pode positivar É só pra quem tem Jesus na sua vida E não levanta no clima Calma pra cima Por isso dança, não se cansa Dança nesse amor Sinta a vibe que invade nesse calor Vou te, Senhor Grita, grita, dança e dança Grita, grita, dança e dança Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia que no céu está Viva este momento e não deixa acabar Essa festa não pode parar Toda festa só vale Se for prazer não vale Então não se atrase Pode ver mais um que caga A alegria verdadeira pode positivar É só pra quem tem Jesus na sua vida E não levanta no clima Calma pra cima Por isso dança, não se cansa Dança nesse amor Sinta a vibe que invade nesse calor Vou te, Senhor Grita, grita, dança e dança Grita, grita, dança e dança Nesse amor A alegria verdadeira pode passar Pela intensidade Quando eu me foco Eu me amarei Eu me canto Eu me salto Eu me canto 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 Por isso bate forte Com meu coração Eu me canto Eu me canto Vamos dançar Vamos mudar Vamos mudar Eu não gosto de ter certeza Que eu não vou parar Desenvolvido Eu me canto Eu me canto Bom, foi isso Espero que você tenha gostado Se vocês gostaram Deixe seu comentário Aqui embaixo E compartilhe Um beijo e até a próxima Eu queria agradecer pelo vídeo que vocês fizeram pra mim Quer dizer, não todos, né? Mas algumas fizeram pra mim Pela minha família ter feito, meus amigos Muito obrigada, viu? Um beijo pra vocês Como vocês já sabem que eu faço esse aniversário pra todo mundo E vocês resolveram fazer pra mim Então muito obrigada, tá bom? Beijo